E aí gente, tranquilo? Deixa eu trazer um videozinho pra vocês aqui, eu vi um conteúdo esses dias na internet uma advogada, ela sempre responde as perguntas né, não sei se é ela mesmo que faz as perguntas mas ela responde e uma das perguntas estava assim ó, eu ganho 40 mil reais, meu namorado ganha, meu boy ganha 10 eu tenho que dividir a conta com ele? Daí ela falou que o fato dela ganhar mais não significava que ela teria que ajudar em alguma coisa então o que acontece gente? Eu sempre falo pra vocês assim ó, cada pessoa ela tem uma visão de vida, um pensamento, certo? E você se olhar somente pra beleza da pessoa, uma hora você vai passar fome, certo? Então observe o caráter da pessoa, as intenções que essa pessoa tem na vida dela que nenhum relacionamento pessoal é baseado só em amor, só em grana, meu é um conjunto de coisas né respeito, confiança, dinheiro, amor, então no final o amor ele vai prevalecer pelo fato de você realmente gostar da pessoa não somente do que ela pode proporcionar pra vocês de fato que você consegue observar aí várias reportagens de pessoas que são muito bem estruturadas financeiramente e acabam traindo né, o seu cônjuge aí então tem gente que concorda com essa situação no sentido de ah, normal né, esses relacionamentos aí abertos e tudo mais então você tem que saber o que você quer pra sua vida pra você acabar não caindo em nenhuma cilada então se eu não consigo enxergar algo na outra pessoa que existe em mim por exemplo né eu consigo ver o esforço que eu fiz né, aquela luta que eu batalhei pra chegar onde eu cheguei em uma outra pessoa porque eu vou me relacionar com ela, só por conta que ela é gostosa, porque ele tem um corpo bonito, porque ele é bonito, ela é bonita só por conta disso e você, poxa, automaticamente eu acho que você acaba se desvalorizando quando você consegue analisar uma pessoa somente observando isso a beleza ela é importante, é importante mas só que não é só isso né que a gente pode analisar um relacionamento às vezes a pessoa tá com você e na hora que não está com você ela fica flertando com outra pessoa certo? eu tive um relacionamento com uma pessoa e por algum motivo esse relacionamento não deu certo quatro dias depois a pessoa já estava em um outro relacionamento indo para um outro país então aí você pensa o seguinte a pessoa já estava conversando com essa pessoa antes estando com você então o que acontece? a pessoa fala assim é só meu amigo é só minha amiga tudo começa numa boa amizade né então você é o o top o top list ali né você está no topo da lista ali mas automaticamente quando não der mais certo ela vai para as outras opções que ela já conversava ali tá entendendo? então pessoal tem coisa que se você ficar gastando sua energia para tentar entender você vai acabar ficando louco vai acabar enlouquecendo e deixando de viver então não faça isso viva viva sua vida da melhor forma né se nesse percurso que você estiver vivendo aparecer uma pessoa bacana na sua vida faz o convite para ela caminhar junto com você e você segue sua vida aí só que jamais pare de 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 lutar suas batalhas de querer realizar os seus sonhos por conta de um relacionamento um exemplo que eu vou dar para vocês a pessoa fala assim ó ai você prefere isso do que estar comigo então a pessoa ela coloca você em uma corda bamba para você poder escolher ou ela ou seus sonhos então uma coisa que eu posso dizer para você se esse sonho realmente vale a pena para você sem dúvida escolha seus sonhos né porque a pessoa dependendo do que der na teia ali ela vai querer abandonar você e daqui a pouco arrumar outra pessoa e você acaba aí ficando sozinho sofrendo à toa então jamais se coloque em segundo lugar jamais coloque os seus sonhos seus planos em segundo lugar e não se coloque em segundo plano pare de ficar colocando as pessoas em pedestal que isso daí só vai gerar frustração para você no futuro olha só quem fica aqui junto comigo aqui ó olha só quer aparecer filha quer aparecer no vídeo fale oi pessoal fale eu entendo tudo o que meu pai fala né meu amor eu entendo tudo o que meu pai fala eu coloco em prática né fala tchau pessoal deixa o like aí no vídeo então gente é isso aí relacionamento não pode vir somente de uma de uma parte né o relacionamento ele tem que ser das duas partes como que eu vou exigir uma coisa que eu não sou certo como que eu quero algo sendo que eu não ofereço a esse algo então quando você consegue entender isso você consegue se desenvolver a ponto de falar eu não preciso de uma outra pessoa para ser feliz eu preciso de mim mesmo eu quero olhar para o espelho me sentir bem um final de semana eu colocar um filme uma série assistir de boa comendo uma pipoca tomando um sorvete sem aquela exigência né não preciso ter alguém ai a sociedade meu foda-se isso seja feliz se te faz bem se está bem meu seja feliz é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida certo e jamais se compare com outra pessoa beleza um abraço valeu eu vou fazer na sua vida eu vou fazer na sua vida